Olá, tudo bem com você? E no vídeo de hoje vou te falar como você pode cuidar do seu pet durante o inverno. Então bora começar? Com a chegada do inverno que é bastante seco e frio, muitas doenças oportunistas podem acontecer em cães e gatos. Mas antes de tudo, deixe o seu like, o seu comentário e não esquece de inscrever-se no canal. Bora lá para o vídeo? Por isso é sempre bom ficar de olho nos pets, assim como a temperatura do ambiente, alimentação e hidratação deles garantindo assim uma boa saúde. Quando o assunto é a casinha ou lugar em que o animal fica durante a noite, o ideal é sempre deixar cobertores, toalhas ou até mesmo uma caminha que tenha cobertura para evitar correntes de ar. Eles precisam ficar bem abrigados do frio e de eventuais chuvas durante a extensão. Banhos devem ser evitados, mas se forem realmente necessários, nada de água muito quente. A água em alta temperatura é prejudicial à pele do animal. No entanto, este não é o único ponto em que devemos prestar atenção. Após o banho, é fundamental secar bem a pelagem. Tem que ser usado um secador em temperatura morna, para retornar a secagem mais eficaz e seu animal não ficar com aquele fedorzinho que ninguém gosta. O mal de muitos cães ao tomar banho e continuar fedendo é um banho mal tomado. E sempre tem que dar banho no seu animal, lavando do rabo para a cabeça e de baixo para cima, com reduzir a oleosidade da pele. Então vamos continuar. Mas antes de tudo, aqui na descrição do vídeo, tem um link onde você vai saber quais são os alimentos que podem matar o seu animal. E se você quer aprender como montar um banho em toça, mesmo do zero, sem saber nada e ganhar dinheiro com isso, clica aqui também no link da descrição, tem várias informações que vão te ajudar. Então vamos continuar. Por fim, durante o inverno, é muito importante providenciar comida de qualidade e até em quantidade um pouco maior. Já que seu animal ganha um pouco mais de gordura, isso será benéfico para protegê-lo durante o frio extremo. Porém, sempre com acompanhamento de um médico veterinário de sua confiança, para estabelecer a quantidade ideal que o pet deverá ingerir durante todo o dia. O interessante é que no inverno, o pelo do seu animal cresce mais para poder aquecê-lo. E no verão, o pelo do seu animal começa a cair por conta da quentura. Então vamos continuar. Comando todos esses cuidados e mantendo as vacinas do seu cão e gato em dia, essa estação será muito tranquila e não trará grandes problemas ao seu pet e o seu dono. Se você quiser saber mais do seu pet, quais são os alimentos que podem matar ele e se seu pet tem algum problema de pele que você não sabe identificar, Aqui na descrição do vídeo tem os links onde você vai poder saber cada problema específico, até mesmo como montar um banho em tosa. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Se você quiser que eu faça mais algum vídeo sobre seu pet, coloque aqui na descrição do vídeo uma sugestão. Então tchau, até a próxima!